E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibelSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 é o top 10, eu me insisto todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RibelSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, rapazadinha, bora, 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 bora. E aí pessoal, eu também sou um urso na marcha, e quando eu rimo eu garanto que eu tenho muito mais do que minha fé, eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé, e se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré. E daqui a primeira, a segunda e a terceira, meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira, e amanhã ainda tem sexta, e sabadão é marcha na seguida, metendo mais uma marcha igual a jovem 10, vou mudar minha vida. Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual eu mesmo, se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar, eu sou um deus, tô criando rima, seis dias trampando, domingo só pra descansar. E aí? Eu não posso fazer mais nada, você é um deus, parceiro, eu sou um relis humano na minha caminhada, e aí? O bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos, Deus tá criando o mundo em seis dias, eu amasso com uma rima, eu sou crato. É? Então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo, falando do mal lavado e achando que é foda, sem perceber que era só um marujo, não era o capitão do navio, por isso agora você resiste, então me chame de barba negra, morrendo em pé, One Piece existe. One Piece existe, e meu parceiro a história, mano, vai ser bem triste, porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca, quem morre de pena é o barba negra, meu parceiro é o barba branca. E mais em 3, 2, 1, reba! Eu sou prodígio super nova, usando sempre o meu neurônio, e eu tô aqui me esticando pra cá, porém lugares que eu não fui feito o sem demônio, e sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo, pode pahar, eu não sei o que que tá acontecendo na história, eu já tô morso, ei, se espateia lá, pegando fogo. Não venha fazendo vésinho com papel de otário, se gostar de se fazer é o suficiente, meu parceiro se faz necessário, Já sabe como que é da vida, porque agora todos os marcos são fúteis Cê já sabe que a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil Então mostre só a utilidade, eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade, tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade, porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade, é Cê quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade, a verdade é só uma, vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo e calmo, não cravo, eu não moro Mas sabe, vai ser quando eu faço um rap Eu vim do gueto, eu vim do gueto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me tentando? Tem que ter jeito que eu entro realmente Tô tentando usar, hoje, que você se ama da frente Veja que tudo é um ponto de vista parceiro, eu vou sair por cima De fato o beat não bate, quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo, palma com o Barreto e pra mim quero o grito Você é um mosquito, se eu bato palma, você morre Você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima, nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza, e você precisa pisar em cima Vai deixando o like e se inscrevendo que no canal é emocionante, rapaz Todo dia vai ter de novo aqui no caramba, nossa mulher dentro de jovem Olha como é que eu chego, meu parça Você sabe que hoje você tá na pior Até porque na batalha Sabe, né, mano, que você não preja Falante índio, hoje aqui se fodeu Você tá na ponta do meu arco e flecha A batalha que flecha Ei, esse cara não presta Ei, eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo banho por na floresta Ei, sanidade, eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo difícil Vou matar, vou decolar, vou espatejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu Eu já ouviu, só que meu parceiro você é escanto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Ah, o meu parceiro Por isso eu vou chegando Aqui hoje tá latiado Ah, é o banho por na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado que você é um dos outros Que tava com a sonara Subir e assumir o que nunca somaram Que quem tava no fundo do poço É porque a força Tá ligado, mano Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração não marca a face Então não tem rap no post Eu não faço isso pro pux Só que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho cana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço Tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não vou jogar o balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, esse é a prima Babulha é muito doido Tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Eu menti o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Eu não contei com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Da sorte Tu tira o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a nossa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De só durante a idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Tem cara de chocido Também cara de chacota Até verbo e cantário Tu vai ficar na boca Tu parece até o índio Na embalagem Dá pra só ter tudo de vida Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar Contra o MC Peril Você cara loque Você não é undershop Tu parece o índio Que casa na casa Com a colher no Tik Tok Toto o resto é sua feia Meda, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante na Shopee Vem cá, não passa Cante o manu verso aqui Hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante na Shopee Cone frustrado do DRECA E não vai ter o caminho Hoje você é só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando Eu vou pensando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim E aí Tô com você Te matem logo Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso você não foi tiro Por causa da lourinha Você se fudeu porque senão pra mim só queda Então se calma Só rima merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu embaixo do Blaine Hoje você tá fudida Porque você acabou de cair Com o topo do IMPARECEIT Temos diferença que eu não me mando Tudo mano pode ter certeza Que não vai ficar no M-Gero Até porque mano pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Você vai me acertar primeiro? Então você calma, eu vou chegando E faço você saber se é a lombra Você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso Quero me acertar o clone da sombra Eu me deixando por isso que eu vou chegando Você sabe onde você vira meu fã É que eu vou ajudando, não é a força da amizade É discurso nojo Tudo como você prefere Hapengan Tudo bem, só que na batida eu não me acabo Se eu chamo Naruto, eu sou tipo um corudo Minha rima vai fazer você tomar um ovo e rabo Aê, ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu manda Eu te pato de trás pra frente Nossa, fica me alombadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou Naruto Você é Boruto, MC Mortinha Caralho, eu que sou matinha, tá panguando Que eu saiba, chegou a três meses Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino que eu tenha Sou a tribuna, assassino, eu sou aqui do Marroca Oh, 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 oh 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 Azza que se neia, louca Você sabe, se chama na boca Por isso eu vou chegando Você é insignificante Ela chega na batalha Ela bem menos que atrapalha E ela vem falando Ela vem tentando o clã Olha só que engraçado O show é só pendeira Sabe eu sou indigente É grassroots, né? O que você quer? Hoje a Nevisky senta no tridente Ele fala de interno, tudo que eu mando agora ir pra Só que no final eu tô se rolando, eu tô rirbando Com a gente ter certeza que nessa hora que eu vou ir matar Fala de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fonte, que é uma na rosa Esse inferno da Nevisky Falou de tijolo, minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então você calma, seu talento dentro de um cubico O titular me intitula, ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cuzão, você vence de speed flow Não de construção, você falou de tijolo Agora eu vou te matar, o tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá, só que hoje toma daca Se fodeu, ô bola 8, hoje você para na caçapa Morou? Realmente, você sabe que daqui a pouco eu compro o Paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou, se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase, contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma, hoje eu sou mito É oito, me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aê maluco, você não faz nem o necessário Você tá ligado de artista pra artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho, na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Esconde do teu comunidade Era inspiração Na verdade, respiração Porque hoje na batalha Cê sabe que eu tô na ação Eu vou batendo Já caldo sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Vai ser um escancarro Cê sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Que eu vou chegando Essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô nana rosa Então você sabe que eu tô no caminho A nana rosa Se fudeu, minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te bato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no ana rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Vita, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular A tal quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te comprou Porque minha rima é a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu cristalinho é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí vai logo Mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Eu apago a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é uma parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana Roda Pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato Se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou de um cara que prega no sentimador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Girassol, planta carnívora Eu amo como inseto Ó, 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 ó Ó, 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 ó Três, dois, um Se não é uma forma inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Ineto eu não sou um Você tá entendendo Que jorra jaune Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pele Tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu Akita Combina nada, por isso meu parceiro Eu faço a improvisada, combina com sua agenda Hoje eu altero o clima, a vida é montanha-ruta Tô embaixo, agora tô em cima Batalha no Ana Rosa, sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, sem falar que é o demônio, mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa e no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano, depois que eu te mata isso vira um feriado Você sabe, meu mano, que agora, mano, meu verso é sem teia Porque amanhã a sexta é santa Só que hoje, mano, quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê corta mágoa, quando cê rima cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê falou sobre, falou só um pouco Entendeu? É tudo que eu tenho Se o bicho é duro e chame de eslata Que é minha resposta, o meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água, acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano, que eu rimo Terramo lástimas, terramo lástimas Eu vou derrubar você, mano, com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o Alcamin, então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na pirraça Aqui no palco, cê não arruma nada Eu sou é misto de palco, cê é misto de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante, cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente, para no seu pescoço Quando decora pro cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que, sei lá, o Alman, você pendeu Porque fala a língua das piranhas Eu falo que você é o alman Cê entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica a dúvida Tanto faz a língua de pra mim ser essa porra Ele acertou Sabe, mano, que o cante não treme Realmente, eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma dica Viva de três, dois, um Essa você mereceu Seu playboy Sabe que o fag desfruta Não falo a língua das piranhas Eu falo a língua dos frutas Sua irmã é uma droga O seu ego você infla como um vai-a-cu-ção Só que sua aqui, mas desculpa, ela é pai-a-cu-ção Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder e vai sair no trote Essa foi a rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara incisou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero, cante Bota a sua aldeia pra rimar por você Então, mano, já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Se é que você tá ficando quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse que é o caminho É o mesmo story desse arroba do tipo do tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu só serve pra engerar seu fã Se na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP A tigreza VIP A tigreza parada Qualquer hora que você é quem Eu sou a vinda da manada 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 Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só hambúrguer Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem batindo a madeira Mas você não bate no cante Cê acha que eu gosto de enganar fã Viu como você deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Cê achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só o de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Cê entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Cê tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato papagaio e cê papagaiada Cê falou que administra até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra camarada Só junta o dinheiro E nunca pôs comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim Meu mano cê sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Tu tá que você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir aqui falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo maluco Foi assim que acabaram com os indígenas É por isso que eu te mato Paiçao entrando na sua mente Vão valia e vítima Cê não entra na minha mente Sabe truta cê tá de brincadeira Na rima você somente Sabe meu mano que eu tenho sua mateira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a FedEx Pra todo fim teu novo recomeço Cê tá entendendo palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Cê perdeu a batalha Cê já ouviu o fato dos conhecidos Vai deixando o like se inscreveu no canal É, eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe porque o bem meu mano Pode ficar na revolta Então mano começa do começo Porque pelo visto a frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a rima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você manda mal O clã que te desmembra? Cê sabe muito bem Também lembra o seu vivete E o tempo que na rua se mandava bem Mas isso acabou quando começou chorando a internet Ae! 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 Hã! Eu não vou me esquecer Em minha obrigação eu faço Espancando você Ae! Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do Edmiley Badmin E aí 3, 2, 1 Eu menino Paraguai sem desfile Então eu achei o Will Smith de Alphaville Hoje desse maluca eu vou arrancar um pedaço Fala Will Smith, eu vou fazer esse flow Tô bem comigo, vagabundo que você, né meu bro Não, Will Smith de Alphaville, te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alphavilla Você não faz rima, você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith, mais de Carlton que sua postura Cadê você, Carlton? Vou fazer free Mano, eu vou bater nesse cara no free Falei do M&A porque eu sou hip-hop Metade é do M&A e outra metade é do 9 Só rima é van Eu te bato em seu corpo e enterro no Dramassaclan Já era Você não tem o dom Eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu vou te bater Eu faço minha guima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, peram, peram, só na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalhando o ano a rosa E a rosa vai no seu caixão Até o rap Calentão, insoleto Te dou um soco aí você vai ter teto preto Eu vou cortar o seu pescanço Eu nunca largo o osso, culpa da minha resistência É, hoje eu sou MC bom com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro, mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil, mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É, pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor, o MC que te sustenta Cante, quando o show começa a parar de conta O cash só paga 440 E rima Deixa o vibe cair não, família Vem que vem Se é pra fazer pra estrelha, mano Eu penso bem que bem Venho com a força do Hank Se tem brilho, mano, você acende Faço a rima que você já sente Sem que meu berço aqui você presente, man Do que importam os corvos Se o cut é o Sandman Você tá ligado, mano, o que é previsível? Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde-esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver, mano, o que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso Eu que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo, meu mano, o que não é o fim Você tá ligado o que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É, eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações É, eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Você tem de mim? Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe, mano, o que você pisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa você não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Tô que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é um metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é uma garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Não entende, não entende, não entende, não entende Você sabe muito bem que eu faço improvisação Só joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e perceber a percepção Aí, presta atenção Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho eu sei de man Olha a minha ampulheta Barreto, acabou o seu tempo Eu tava no meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu ainda tenho 30 segundos Mano, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faço três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado, meu mano, que eu pico Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo é que o céu não realiza Só os seus legos Entendeu? Essa é a pernada Sabe por que meu frisalho é ativo? Sua realização é para você Como que você quer falar que brinque coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground estava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu estou rimando no underground? Me agradeça, Barreto Meus filhos estavam com fome É fato, mano, Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai esbanjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar Até o último minuto porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não, não é perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Nessa hora que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira você foi o primeiro Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Por isso não importa Você ganha o primeiro, na segunda segura a revolta A minha vida é um filme de suspense O magão sangrando tria sonora do adjacente Ó que fita, eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa Já quando ela está confortável Faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo na plateia Com crianças me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero Por isso que agora, mano, eu falo pra tu É o contrário, você é buceta Mas às vezes quer ser pique no final Acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca não vai poder me abalar Aê, parceiro Tudo bem, essa é catreta Vou mostrar pra essa piquinha o poder da minha buceta Ele paga todos os meus erros Vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em teologia tá entendendo Mas apela putaria Como o trocha tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta Ela me fez bruxa e nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro, vou proceder Eu pego muito mais mina do que você Esse tem até eu entendi Aê, Takuriga, é um papiluoso pra ir subir Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opo Opa, 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 opa De novo agindo na ignorância E na contradição o papo é reto Catando mulher como objeto Mas agora eu falo meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa pita pra subir Você vai cair, você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim você é uma piada Vamos aqui e aproxar Essa que é a levada Mamatando meu ombro que acabo encasado Tava fazendo quatro porque você também fez quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última, agora eu faço o bobro Se você não entendeu, eu falo como é Se fosse competição de quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora que comecei Cê sabe que essa é a maioria Ele começou puxando putaria Ele não era big, perdeu de um cabelo azul Falou todas essas merda e no final Tô tomando pulpo Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir Então por favor Mais que ele for Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência Mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Antes descalço Mas na partida Tem o filtro Antô descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então pra entender Pai só eu tenho dimensão Cê quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Mano Mema rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero Cê quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar O que eu quero Cê não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu pai tem que Se cê não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você Vem em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é vince Sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas É o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Agora mano a batalha Vai ser de nível Mas calma porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Wars faz seguir Improvisada Você tem um sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Rima Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei Só pra mar Tá, você tem que ver Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei do cara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas o que eu copio foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Você quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui tem mais uma rima Quem mandar aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Você tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Isso é o bora, hein Brenos vs Lil Bora Deixa o like Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Uouuuh Eu vou na pente Nesse beat Sabe mano Que você vai virar réu Não adianta vir Eu não caminho Hoje eu mando Só com a profissão Mas eu não me preocupo Com o céu Você sabe que eu rimo a peça Sabe por que eu sou Favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem Que Deus é mulher preta E é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Você está me entendendo, xará É um ataque que eu dei pra trocar Então entende Você é compreende Você lembra Uma negalinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem donação Mas esse menininho É só Rima previsível Você está ligado Eu vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião Agora mano Você toma um coro Até porque mano Eu sou besouro Capoeira e seu matu No prante do cabelo louro Está ligado Que novas ideias Na minha mente surge Serena Nós é leão E nós urge Me manda pro céu Meu talento Tá acima das nuvens Você está ligado Que você não arruma nada Até porque meu mano Você é pi 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 Ada Mata o canto Que não é MC Vem comigo Que é o moleque Eu te ensino Como se faz um free Pois é Fazer Rap Sabe Você está na demanda Você não vai Encher estelar O rei do mar Não ganha do rei de Alcântara Três Dois Um Rima Falou que Só rima Patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas está tudo bem Se é ligado Que nem seu gol Grande no gol Seu miro é poupou Agora meu mano Eu vou te ensinando A fazer flow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigos Cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor Trocadilho Eu sou mais Jafari Então rima com ele Qual é a sua rima De canção infantil Cê acha que avança Não Ana Rosa Só esse infantil Me cansa Aê Cê está de brincadeira Faço RAP Porque o Jafari Eu já aposentei Adivinha O próximo é você Não vai ser O Jafari Já tá de brincadeira Eu sou o exército Sabi que eu sou MC Vou germar com o Jafari E eu vou mandar R&B Até porque o Jafari Dá mais trabalho Que você Então por que você Tá se matando Eu acho que no verso Você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois minha cima Que que eles têm Ultrapassado Toma o surro Olha que viva o foda R&B Mas eu vou te explicar Um bagulho Cê não entende Que eu mando R&B Vê a capacidade Independente da idade Eu sou mais homem Que você O nível aumento Mais homem do que eu Fala isso Pros dois filhos Que eu sustento Faz muito tempo O otário Que eu ando por essas ruas Ok Ok Oh Ok Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que Eu já faço o som Já vou provando Que isso foi só esforço É um lugar contem com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano No verso aqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não é Maria Cê tá entendendo Calma Porta Que eu vou chegando Te batem Passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Praga E tá Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Cê calma Será que vai ser Mais ou dois a zero Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem tá Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga Da norte Para que você Tá perdido Entende Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Eu amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje Cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria traz Aulas e aulas Uma parça Você tá tremendo Até porque eu vou rimando Eu tô imitando mesmo Até porque Sabe que essa daqui Essa gacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma Calma que agora Eu vou te batendo Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque Seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma Que na batalha Onde você me irrita Não é o Mintolás Na batalha Você não mita Então cê calma Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço Meu mano Eu vou provando Que eu tenho Marpaço Até porque Já cortou Beleza Sou MC Então vai aí Que você é foda Quero vir fazer seu frio Na verdade mano Você tá ligado Lógico Que eu passo Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que Cê tá ligado Eu tenho muito mais Que adrenalina Por causa que Cê sabe que Eu te iludo Ele só tem Speed e float Detóide Eu tenho conteúdo Agora Eu chego nessa base E o Nicolás Não detora Agora você sabe Que é representatividade Ele falou Que eu não conheci A nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fechado Papo Você não tem ideia Fea Ele falou Que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam Na aldeia Isso tá gravado Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Você sabe Da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boi Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa Não precisa da escolta Então pode par Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, Rima Sem estudo Só revolta Não é nada Arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra fita que eu falo Do improvisado Cês não escutam Cês tem o pensamento fechado É isso que o sistema quer Cê não entende a parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses cara Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente É só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro 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 É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Ôôôôôô E que parceiro Cê não entende que da falha Eu vim da Marconi Baila experiência irmão metralha Você tá ligado, você é doze momentária Mas você não ganha, porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe porque que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a marinha te perna Pra você entender meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você vai ser louro, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruê Só que eu mastigo, não tem problema Cê não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho É isso rapaziada, foram exatamente 46 minutos reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Sempre se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimos Logar E rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau! Tchau!